Se eu disse pelo que o Humberto diz, eu posso sair descansado. Já havia alguém que vai falar para mim. E bem falado. Muitas coisas se disseram, mas muitas coisas se dizem. Mas não podemos estar o dia inteiro a falar. Eu vou chamar aqui alguém responsável por o que o Humberto disse. Porque isto, o homelete se houve ou não sai. E estas coisas que fazem aqui, como se faz há oito dias, que está a fazer agora no dia 11 de junho e depois no dia 1 de outubro, alguém nos financeia. Alguém nos dá o amém para dizer avance, avance e avance. Isto é a Câmara Nacional da Almada, Júlia de Fregos e Laranjeira Feijó e da Piedade e Almada. Para nós mais um grande obrigado. E agora chamariam então, para dizer de sua justiça, o Sr. Presidente de Júlia de Fregos e Laranjeira Feijó, Luís Paulo. Muito boa tarde a todos. Eu preciso falar com este. Vou aconselhar o que estamos aqui um bocadinho. De facto, o Humberto já disse muito, mas vão ter que nos ouvir mais um bocadinho. 30 anos é uma data redonda que muitos de nós estão recordados do surgimento deste grupo. Obviamente que é sempre fácil e difícil quando conhecemos as coisas desde a origem, mas vamos pensar positivo. E desde já, muitos parabéns ao Grupo Rural e Etnográfico Amigos do Valentejo, aqui do Feijó. Muitos parabéns. Tenho que acreditar-lhes no vosso trabalho que as várias instituições dizem que avançem, porque de facto há esta confiança, porque vocês têm crédito naquilo que fazem. Mas estava ali a pouco a confidenciar que o Governador José Gonçalves, vice-presidente da Câmara Municipal da Almada, hoje vocês estão com esse traje etnográfico, mas a memória que tenho é a das camisas azuis e dos lenços encarnados. E por isso, permitam-me que peça uma grande salva de palmas para aqueles que pela lei da vida fizeram parte deste grupo, mas que hoje não estão aqui. Quero agora um pessoal ainda junto a agradecer as palavras que fizeram em relação a nós e a todas as juntas de trajezinha, mas à nossa em particular, por terem-se recordado de nomes que estiveram sempre desde a primeira hora convosco, que transmitiram às novas gerações também este sentimento. Nós estivemos há bem pouco tempo no Alentejo, integrados no Grupo de Trabalho, a ver o que se faz nos conselhos de Castro Verde e de Serpa, em relação ao canto alentejano. E quando vocês há pouco disseram que nem tudo estava feito, ainda bem. Foi por isso mesmo que nós fomos lá. Ainda temos muito a fazer. E vai continuar muito, para além de nós, muitas coisas para fazer e certamente serão essas gerações a quem havemos de levar aquilo que é tão representativo de um povo, a forma de cantar, e aquilo que todos nós, esta comunidade, representa, vocês são os verdadeiros embaixadores desta comunidade e toda a comunidade alentejana deve-se curvar o quarenta vós. Por isso é que nós aqui estamos, e não vou alongar muito mais, só vos deixo um desafio e comprometendo também a junta com isto a quem vier a seguir. É que vocês já editaram K7? Não K7, cuidado, é como cantava o outro. CDs e DVDs, epá, depois de 30 anos tem que ficar o livro, alguém tem que aguardar isto. Deixo-vos aqui estes desafios. Certamente haverá que desenvolver este trabalho, haverá que o livro do Grupo Federal, o que é que foi patrimonio cultural e material da humanidade, nós temos que apontar por aí, para editar o registro escrito. E agora, Afonso, deixo-vos aqui uma lembrança singela, em nome da Junta de Freire. Muito obrigado a todos.